Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui como é que consegue o ovo da cozinha preciosa Muito simples e fácil galera, se você estiver aqui no começo Você clica aqui no E ou sobe lá em cima, beleza? No caso eu vou clicar aqui no E e vou escolher esse mapa aqui de sempre, né? Que é o mapa que tem as casas lá atrás, a ponte, o rio Clicou, deu yes, já era Vai entrar aqui no mapa, certo? Tô tentando fazer esse vídeo aqui já faz um bom tempo Só que toda vez que eu vou fazer, dá errado Mas espero que agora dê certo, beleza? Bora lá então Você começando aqui galera, entrando no mapa, você vem aqui e conversa com o carinha gordinho aqui, né? Parece uma bola Só vai concordando com ele, tá? Clicando primeiro aqui Simples, é muito fácil galera Não tem segredo essa parte aqui primeiro, certo? Ó, clica em yes depois, tá? Simples e fácil Depois galera, ó o seguinte Aqui tem duas tendas Tem essa tenda que já tá com os itens E tem essa tenda que não tem em alguns lugares, tá vendo? Você tem que fazer essa tenda aqui, ó Da direita Da esquerda aliás Da esquerda ficar igual a da direita, certo? Que é essa aqui, ó Então você tem que pegar e fazer Ficar igual a da direita à esquerda, certo? Você tem que fazer Vocês entenderam, né mano? É só vocês copiarem O que tá desse lado aqui Para esse lado aqui Muito simples Então no caso A gente precisa de Uma paradinha de metal daquela ali, ó Muito simples, ó Pegar aqui, ó Primeira Pertem que Então galera Esse ovo aqui é um ovo especial, né? Porque é um ovo É aquele ovo dourado lá, né? Que tem a conquista dourada Então é um pouco difícil, ó Tá vendo? Aqui tem três paradinhas de metal Aí vocês vêm e põem aqui, certo? No meu primeiro vídeo eu não fiz isso Então eu tô explicando agora, ó Nesse caso aqui agora o queijo, ó Precisamos de um queijo Vamos pegar o queijo aqui, ó Mostrar pra vocês Tem que ser bem rápido, galera Tipo, eu vou fazer bem rápido assim Não falando rápido Pra vocês não entenderem Mas eu vou tentar andar Um pouco mais rápido, certo? Porque tem muita coisa Pra fazer nesse vídeo Esse vídeo vai ficar com uns 15 minutos Então bora lá Porque tem bastante coisa pra fazer, né? Aí vem aqui, ó Coloca aqui O outro agora A laranja Certo? Vou usar o guarda-chuva aqui Porque o guarda-chuva é muito bom Pra andar rápido Me atrapalhou Beleza? Pega esse aqui, ó E anda aqui, ó Muito simples, galera Não tem Não tem dificuldade, ó Certo? Bora lá, ó Opa A laranja é nesse aqui, ó Ai, mano Sai A próxima agora É o cupcake grande Beleza? É só vocês imitar O gol tá lá do outro lado, certo? Não tem segredo nenhum Beleza? O cupcake é aqui, ó Aqui, ó Cupcake grande Bora lá Sempre assim faço, mano Não tem segredo Ó, o cupcake grande aqui Clicou aqui, ó Beleza? Agora o suforto aqui lá da frente Então Vai ser os Depois disso aqui, ó Cupcake Vai ser pão Precisa de um Paredinho de pão Então bora lá Pegar aqui, ó É muito simples, mano Não tem segredo Aqui, ó O pão tá aqui, ó Desse lado aqui, ó Aí Agora vamos pegar E pra lá Certo? Pra você pular assim, galera Você tem que pular E depois apertar pra Shift, né? Aí o pão vem aqui, ó E o próximo é O Cupcake com dois, ó Cupcake com dois, certo? Bora lá, então É muito simples, mano Eu não vou cortar vídeo Porque eu vou ensinar pra vocês Porque aqui Aqui o youtuber sabe, né, mano? Aqui é o Se eu não sou o melhor do youtuber Tem que explicar, né? Se eu sou o melhor Se eu não sou o melhor Então tem que cortar tudo Mas como eu quero ser o melhor Pra fazer esse tipo de evento A gente tem que explicar tudo, ó Beleza, ó Cupcake aqui Opa O próximo é queijo, ó Vou pegar o queijo lá Mas é muito simples, mano Não tem dificuldade É só demorado O queijo, né? É isso aqui, ó Simples e fácil, ó Parece que os que você já pegou Não tem como pegar de novo Tá vendo, ó Então fica mais fácil ainda pra você Então não tem segredo, certo? Bora lá, então O próximo O queijo é aqui, ó É aqui na frente o queijo É aqui, ó O próximo queijo é aqui O próximo é a paradinha de laranja Não, só que essa aqui é de limão Aparentemente Então bora lá Pegar aqui, ó A de limão é pra cá, ó Muito simples, mano Opa Pegar aqui, ó De limão E já era Não tem dificuldade, mano Nossa, eu achei que eu não tava gravando Ó De limão tá aqui, ó Limão tá aqui Laranja e limão, ó Laranja e limão Certo? Opa Pegar aqui Com o botão do mouse Ó Completou, tá vendo? Não tem mais nada pra colocar Tá vendo, ó Senão eu tirei um aviso aqui pra você Beleza, ó Então tá igual eu tá aqui Depois, galera Depois, no caso Vocês não precisam conversar Com esse cara aqui, ó Mas se vocês quiserem conversar Pra vocês verem Não é, ó Entendeu, ó Não tem nada pra fazer aqui Beleza? Só pra mostrar pra vocês mesmo E ter certeza Não, galera Converse com ele de novo, tá, galera Conversa com ele de novo, tá? Vocês tem que conversar com ele de novo Senão não vai dar errado Então depois que você terminar De ponhar a mesa aqui Tudo igual desse lado da direita aqui Aí você tem que fazer Igual tá na direita aqui Fazer na esquerda Aí depois que você terminar ali De ponhar Você vem e conversa com o cara Igual eu fiz E depois você vem pra cá, ó Tá vendo? O cara tá ali E você vem pra cá, ó Que agora vem o segundo passo Que é depois desse Certo, ó A chuva ajuda muito, tá? Custa 500 ovos de ouro Então vale muito a pena você pegar Tá? Eu consegui só pegar Nesse mapa aqui ele Porque eu não estava juntando o ovo Aí depois você vem e entra aqui, ó Conversa com esse cara aqui, ó Certo? Para lá Clica no primeiro opção aqui Só tem uma Certo? Ó E depois na primeira opção de novo Simples Ó Não tem dificuldade Clica em S, tá, galera? Em S No primeiro Depois disso vocês voltam Certo? Não tem dificuldade não, ó Voltam Tá vendo, ó Nesse veio dali A praça tá aqui, ó De alimentação, né? Vamos dizer assim E vocês vêm pra cá, ó Certo, ó Só vem Só vai Vendo o que eu tô fazendo Aí vocês vão aprender Não tem dificuldade, mano Nesses ovos aqui, galera Ele demora mesmo Porque é um ovo especial, né? Ele é Acho que é o fim do ovo, né? Tipo, do mapa, assim Tipo, o ovo final do mapa Vou pegar aqui, ó Aí vocês veem, ó Aqui tá onde, né? Fez, ó O evento daquele outro lá do Do É Do cubo de Da, aquele lado Daquele ovô azul Aí vocês descem, ó O azul tá ali, ó Só pra vocês não se perderem Desce pra cá E continua andando, ó Certo? Que vocês vão me encontrar Deixa eu ver Aqui, ó A loja do Que tem um sorvete na frente, ó Certo, ó Aqui, ó Certo? É nessa lugar rosa aqui, ó Aí você conversa com a mulher aqui, ó Muito simples, galera Bora lá Conversar aqui Clica no primeiro de cima, tá, galera? No primeiro Tem que ser Beleza, galera? Eu tive que dar um corte porque eu errei Depois que vocês chegarem aqui na mulher Você pega O A paradinha aqui, ó Essa, né? O gelo, ó Você tem que fazer nessa lista aqui, tá, galera? Essa lista aqui, ó Então eu acabei de ver aqui, certo? Você pega essa Depois você pega o leite Certo, ó Tem que seguir a lista E depois você pega açúcar que tá aqui Ó Certo, ó Ô caramba Ó E depois você vem e pega o chocolate que tá aqui atrás, ó Certo? Se você não fazer assim, mano Não vai dar certo, certo? Tem que ser desse jeito Depois você vem e clica no botão Verde aqui, ó Galera, se você não fazer desse jeito Vai dar errado, certo? Eu tô falando por experiência própria Tô aqui já faz uns 20 minutos Porque tem que fazer nessa sequência Se você não fazer nessa sequência Pegar esse primeiro aqui, ó Esse aqui daqui, o primeiro Depois vem Pegar o leite E depois Açúcar aqui, né? E depois o chocolate Você não vai conseguir Depois de ter feito isso Vai aparecer desse jeito aqui pra você, ó Tem que ser dessa cor Se não for dessa cor, deu errado Depois você vem e conversa com o carinha Certo, ó Certo, ó Ele vai ficar falando, ó Beleza, ó Muito simples Depois GG Agora sim tá pronto Então agora vocês voltam Então eu quero pedir desculpa, tá, galera? Foi erro meu Eu tava fazendo certo Só que eu não tava seguindo A sequência certa para fazer Se você não seguir a sequência De cima pra baixo Naquela lista Você não vai conseguir fazer, beleza? Então me desculpem Eu não queria cortar o vídeo Mas infelizmente eu tive que cortar, né? Então perdi Desculpa aí Porque vai perder um pouco de qualidade, né? Como eu disse O meu gravador grava muito mais Do que o Mais qualidade que o meu editor, né? Pelo menos eu não sei Eu não sei regular ele muito bem Mas É isso aí Depois é só você voltar pra cá, ó Certo? Muito simples e fácil Ninguém disse que ia ser fácil Pegar esse ovo também, né? Então é isso aí, mano Lembrando Tem que ser dessa cor Os três tem que ser dessa cor Se não for dessa cor Você não vai conseguir terminar Beleza? Experiência própria, hein? Já fiz umas quatro, cinco vezes errado Depois você volta aqui, ó No carinha, ó E conversa com ele de novo Que vai abrir a porta, ó Ficou vendo? Ó Que agora sim Que agora sim deu certo, ó Quer ver? Você abrir a porta, ó Clica no primeiro de cima Ó E abriu a porta Depois, galera Vocês vêm aqui, ó Me seguem, ó Vêm pra esse lado aqui, ó Sobe aqui em cima Se vocês não fazem igual Eu tô fazendo Pode dar errado, tá? Então vocês vêm pra cá, ó Faz esse caminho que eu tô fazendo aqui Porque se vocês errarem E tocar nessa fumaça Vai dar errado pra vocês Certo, ó Vêm aqui Pulem aqui, ó Seguem pra cá Não pode tocar na fumaça Senão vocês podem perder Porque vai aparecer um negocinho lá Que você vai perder E vai ter que recomeçar do zero Por experiência própria Depois é só pular aqui em cima, ó E clicar e largar Simples e fácil Depois disso, galera Já era, mano Você terminou Agora é só voltar Descem pra cá Certo, ó E voltem Faz o mesmo caminho que eu fazer Que é mais rápido, tá, galera? É muito mais rápido Então vem, ó Não toquem nesses negócios Ali no chão, não Que pode dar errado Aí vocês voltem aqui pra porta, galera E conversa com o carinha de novo Certo? Conversa com ele de novo Bora lá Certo, ó GG Conversou com ele Aí você pode voltar agora Certo? Lá pro início Certo, ó É só me seguir aqui, ó Opa, vamos lá Tem como pegar os barcos Mas não vou pegar, não Ó Depois é só voltar aqui pro início Como eu disse E ir lá naquele carinha lá Que começou a missão É muito simples Certo? Tô tentando ensinar pra vocês Porque o jeito que eu tô aprendendo Tá muito difícil Aí depois você só vem e conversa com o carinha Certo, ó Conversou com o carinha Ele vai falar com você E você vai conseguir O ovo Galera Eu peço Por favor Mas por favor mesmo, galera Que deixa o seu like Se inscreve no canal Porque demorou muito, galera Eu tô assistindo um vídeo gringo Que não fala nada E os que falam É muito complicado entender Mano, eu tô aqui Duas horas pra fazer esse vídeo, galera Então, desde o último vídeo que saiu Eu tô até agora fazendo esse vídeo Então, por favor E vou demorar mais ainda Porque eu tenho que editar o vídeo Pra vocês entenderem Então, por favor Deixa o like Se inscreve no canal Porque eu tô assinando certinho Pra vocês não ter erro Certo? Então faça tudo isso que eu fiz Que não vai ter erro pra vocês E vocês vão estar conseguindo O ovo da cozinha Beleza? Vocês viram que eu ganhei a conquista ali GG Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa aquele like pra ajudar E daqui a pouco Quando eu conseguir outro ovo Eu trago aqui pro canal Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Falou Até mais